Oi, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença aqui no meu canal do YouTube, tá? Aliás, você ainda não se inscreveu no meu canal? Por quê? Tá esperando o quê? Clique em inscrever-se aqui embaixo, né? É muito importante que você também deixe aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e quer continuar recebendo mais, beleza? Então clica aí em gostei embaixo e vamos bater os 3 mil likes nesse vídeo, combinado? É isso aí, vamos então às previsões para junho. Bom, junho é mês de gêmeos, né? Que esparrama um astral assim de muita comunicação, de muita adaptação, excelente para quem trabalha com vendas, para quem tem contatos com muitas pessoas. Esta é uma das pegadas mais importantes do signo de gêmeos. Agora, cuidado, hein? Com a falta de disciplina, com o nervosismo e também com aquela sua mania de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Agora então, conferindo o horóscopo do seu signo. Amor Olha aí, peixes, paqueras devem rolar, hein? E o coração pode ficar até dividido entre dois amores, embora não haja garantia de que a conquista vá virar namoro firme, tá? Na segunda quinzena, a química vai ser intensa com o colega. Também haverá chance de reencontrar alguém que já foi importante no seu passado. Conversas podem trazer à tona boas lembranças e a vontade de voltar. E se você tem uma relação séria, o romantismo deve aumentar e curtir o seu ninho de amor será muito estimulante. Família e amigos Olha, peixes, você vai querer ficar por dentro do que acontece com os parentes e com as pessoas queridas, né? Não faltarão alegrias e doses generosas de aperto. Amizades antigas podem ser retomadas. Trabalho e dinheiro Conselhos de parentes podem ser úteis para o seu sucesso. E se você está desempregada, né? Se está desempregado, haverá oportunidade de começar algo em casa mesmo. A sorte vai sorrir pra você a partir do dia 21 e a vaga que você espera pode aparecer. Com dinheiro, convém dobrar a prudência, hein, peixes? É melhor ficar longe de dívidas, especulações, agiotas e gente que promete mundos e fundos, mas na virada só vem roubada, né? Cautela com o signo de aquário, tá? Gostou? Então não deixe de compartilhar com a sua amiga, com o seu amigo do WhatsApp, pra ninguém ficar por fora das previsões desse mês, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você em junho!